Música Sejam bem-vindos meus amigos ao canal Joga Siempre e desta vez eu trago-vos o Teenage Mutant Ninja Turtles, ok? Shredder's Revenge, uma edição, não sei se é a própria edição normal, é que ele traz aqui o Kiering e o Booklet que já vos vou mostrar, eu comprei isto porque estava juntamente com aquela promoção que a Vortan faz do led 3, pago 2 então eu decidi comprar porque eu tenho medo que eles lancem depois isto em outra versão completa com DLCs já ouvi dizer que em princípio não haverá DLC nenhum, então foi essa a razão de eu ter comprado, porque senão não comprava já e também, claro, como é evidente, comprei para a Switch porque acho completamente estúpido estar a comprar para uma PS4 ou Xbox embora eu tenha recebido digital, eu recebi antes do tempo, antes de muitos de vocês porque, claro, o facto de estar a trabalhar para uma jogos deu-me essa oportunidade de, claro, receber o jogo antes de ser lançado para descrever análise e assim fiz, não é? Eu recebi o jogo, tenho o jogo digital, embora ele esteja no Game Pass, ou seja, nem sequer precisam comprar se quiserem passar o jogo como é evidente comprei porque eu gostei mesmo muito, dei nota máxima ao jogo e eu acho que está aqui mesmo algo mesmo de excepcional e não é só isso, eu ainda vou querer comprar o outro Collection, mas como é evidente para a Switch, porquê? porque isto são gráficos 2D, qual é a lógica para mim estar a comprar este jogo para a PS4 ou para a Xbox se eu posso jogar isto portátil em qualquer sítio, com uma qualidade tremenda na mesma, porque é 2D, meus amigos e a coleção de Kawabanga Collection também vai ser exatamente a mesma coisa, porque acho que é mesmo uma oportunidade tão, tão desperdiçada em comprar um jogo destes para as outras plataformas, porque acho que é mesmo muito mal aproveitado no entanto, claro, se não tiverem a Switch, é uma coisa, se tiverem a Switch e estão a comprar este jogo para as outras plataformas, apá, eu não sei a não ser que o preço seja realmente muito mais barato, que eu desconfio que não seja, mas é convosco, acho que é mesmo eu diria, na minha opinião, isto é a minha opinião, ok, e quero dizer a minha opinião quero dar a minha opinião, acho que é uma burrice todo tamanho estar a comprar este jogo para as outras plataformas, humm, mas não é disso que se trata o vídeo, trata-se, claro o keychain aqui está o keychain, uma pizza humm, para abrir, não, não é para abrir, opá, deixa estar aí, tipo é um keychain, humm, se fosse uma coisa mais especial, está-se bem humm, claro o jogo e o tal booklet, opá, o booklet humm, estão aqui as tartarugas cheirinha novo, vou só ouvir isto uma vez e coloquei o jogo para para sacar os pontos Nintendo que caso vocês não saibam sempre compram um jogo Nintendo, não se esqueçam de ir lá sacar os pontos tem que ser jogos físicos, ok humm, é sacar os pontos entretanto temos então Teenage Mutant Ninja Turtles The Pocket Guide ele está em um green screen e está tudo verde então acho que era um bocado normal isso está acontecendo Leonardo e os sprites que tenho aqui a B Leonardo is the leader in blue he is a dedicated and disciplined perfectionist with a strong moral sense Leonardo's weapon choice, twin katana swords swords não é swords isso é outra que eu adoro ver os games a falar em inglês mas dizem sword sword Donatello depois temos aqui Donny he is the brain of the group he has an awesome ability to understand how things work anything from computer robotics, combustion engines, rocket propulsion systems to the light in the fridge and more Donny is a certified self-taught genius Donatello's weapon of choice Donatello's weapon of choice Donatello Donatello no boleto eu estava aqui a ler mas o Michelangelo he is a party dude vocês sabem dessa do party dude depois temos o Rafael Rafael o hot head de Rafael splinter the rat como dizia o Shredder no primeiro filme depois temos a April O'Neil os sprites e tal o Casey Jones que eles não precisam dos sprites aqui também é um hot head vigilante depois temos o Shredder the Shredder he is the man with only one plan to end the turtles and the wretched rat sensei anyway olha o Bebop Rocksteady o Triceratons e os Rock Soldiers tem aqui os inimigos aqui estão os Food Soldiers todos podem ver há vários Food Soldiers e depois temos os Robots e é isto e é isto Pocket Guy do Turtles Shredder's Revenge Pocket Guy eu não sei quem é que comprou isto e para que plataforma compraram que é para avisar como acho que estou a brincar quer o seu dinheiro se eu acho que é uma burrice isso é diferente e não sei se compraram esta versão ou isto eu acabei por comprar por causa disso eu no futuro ia comprar o jogo físico este jogo eu queria ter o físico embora ele esteja no Game Pass de Borla como é evidente e como eu o recebi para Xbox de Borla tenho o jogo digital porque eu o recebi para análise e normalmente peço sempre que seja para Xbox porque é a plataforma que eu mais gosto para estes jogos que seja Xbox um jogo deste por exemplo preferia na Switch lá está e é por isso que eu comprei esta versão mas é isto acho que já toda a gente jogou se não jogou nem que seja através da Xbox ou do PC também acho que está no PC Game Pass é um euro para os primeiros 3 meses ou primeiro mesmo uma cena assim de género não há desculpas para não passar este jogo porque isto passa-se tipo em 2 horas 1 hora e 40 mais ou menos aquilo que eu tenho registrado na minha cabeça passa-se muito bem joguem em co-op como é evidente eu joguei a solo tudo passei com depois um amigo meu e é um jogo que é que é estrondoso e aconselho a toda a gente a toda a gente jogar quem gostar de vir a jogos naturalmente não é preciso propriamente ser o maior fado mundo das tartarmas ninja porque a pessoa vai certamente gostar disto e é isto meus amigos muito obrigado então por assistirem deixem os vossos comentários já sabem para mais vídeos subscrevo o canal estejam atentos ao twitter visitem a página no facebook acompanhem os gameplays e muito mais no blog já sabem se eu tira tchau. Tchau.